Felicidade e parabéns São palavras de Felipe é bem Felicidade e parabéns Nós amamos você também Um dia você foi em Brião E na data mais festiva do calendário anual Você desabrochou, cresceu E hoje se multiplica em gestos Energia, fé, esforço pessoal, criatividade Este laço misterioso de amor e fraternidade que nos une Me faz descobrir em você esta pessoa original Diferente Na verdade, não conheço nenhum ser humano igual Nada se repete na natureza O ser diferente faz parte da vida no planeta Aqui, nenhuma célula se repete na multiplicação Você é o único ser no universo igual a você mesmo O criador da vida tem um carinho especial por você Ele está com você, em você Apesar de pequeno e frágil Você carrega uma energia que ultrapassa as fronteiras do tempo e do espaço E que faz de você esta pessoa simples, amiga, serena e maravilhosa Hoje, os astros, a natureza, a história, este dia que acontece Seus familiares e amigos Celebram com você esta vida que você nos transmite E que faz este planeta ser melhor Que Deus, o Criador do universo, celebre com você esta festa E o cubra com a sua sabedoria E com a sua bondade infinita Que nós amamos você Felicidade e parabéns Felicidade e parabéns São palavras de quem lhe quer bem Felicidade e parabéns Felicidade e parabéns Nós amamos você também